Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo limita agora os juros do cheque especial em 8% ao mês mas autoriza os bancos a cobrarem tarifa dos usuários que tem limite de cheque especial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o governo liberou agora os bancos a cobrarem tarifa dos usuários que tem limite de cheque especial superior a R$500. Clientes que tem limite até R$500 não podem cobrar tarifa nenhuma. Continua do mesmo jeito que está hoje. Agora, os clientes que tem limite superior a R$500 vai poder ser cobrado uma taxa de 0,25% ao mês sobre o cheque. Vocês sabem que os juros do cheque especial chegavam até R$12,9 em alguns bancos R$13,9 agora limitou a 8% ao mês. Ou seja, nenhum banco pode cobrar mais que 8% do cheque especial. Temos bancos digitais cobrando aí 4%, 5%. Está bem abaixo, no caso do Banco Inter, de outros bancos digitais do que essa regra de 8% ao mês. Então, quem quiser trabalhar com menos de 8%, melhor ainda que vai ganhar mais clientes ainda, não é verdade? Vamos à pequena nota da resolução. Por outro lado, a resolução libera os bancos a cobrarem uma tarifa de 0,25% sobre o limite total do cheque especial para o cliente que tiver o produto disponível para uso. O valor é descontado dos juros de cheque especial caso o cliente use o produto. Quem tem limite de até R$500 ficará isento da tarifa. De acordo com o Banco Central, R$19 milhões de clientes se encaixam nesta isenção. De um universo total de R$80 milhões de usuários de cheque especial. A isenção para a faixa de limite de até R$500 é estendida para todos os clientes. Ou seja, quem tem um limite de R$600 paga a tarifa apenas sobre os R$100 restante. Apesar do discurso liberal da equipe econômica, o Banco Central acabou estabelecendo um teto para a cobrança dos bancos no cheque especial. Gente, portanto está aí para vocês a nova regra do Banco Central aí que começa a valer desde que o cliente tenha limite de cheque especial, tá? Você não precisa ter o talão de cheque na mão para não pagar a tarifa, tá? Se você tiver um limite já lá na conta de R$500, você não vai pagar tarifa nenhuma. Se você tiver, por exemplo, R$700, então ele vai ser aplicado sobre os R$200, porque os R$500 até R$500 não cobra tarifa. Quem tem acima de R$500, então a diferença que é os R$200 vai ser cobrada, então, 0,25, tá bom? Tá aí para vocês a nota no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Mais informações, eu vou deixar o link para vocês da matéria completa emitida pelo Banco Central. Aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.